Bom dia pessoal, todos inscritos nos canais e quem não é também inscrito, bom dia, boa tarde, boa noite Tô aqui no Rancho Javali, tô muito alegre com meus inscritos no canal que tá compartilhando, dando like Obrigado, um abraço, que Deus abençoe todos vocês Tô aqui de novo no Rancho Javali, gente E a pirarara começou a subir, né? Vocês veem aí, quem me acompanha, tem uns 5 meses que eu falo de pegar essa pirarara Já me rodeou aqui e teve uns amigos sábado aqui que pegaram, duas Então vamos ver se hoje nós pegamos uma pirarara pra nós aí Tá bom? Você que tá aí também vendo esse vídeo aí Se quiser me seguir, curtir, compartilhar Eu agradeço de coração, viu? E nós estamos aí, tá? Eu gosto de pescar, é meu hobby, entendeu? Meu esporte preferido é pescar, tá bom? Então vamos ver se nós pegamos, já tem uma vara armada bem ali, entendeu? As traias tá aqui, entendeu? Quem sabe eu gosto sempre de pescar aqui no Rancho Javali Um clube muito bom, familiar, entendeu? Aqui é muito bom você passar um final de semana Até o dia também, se você tiver de folga no meio de semana De bobeira, trazer sua família pra cá, entendeu? Traz sua carninha, sua cerveja, seu refrigerante, seu sonzinho Faz um churrasquinho aqui tranquilo, entendeu? Só cobra somente a entrada Tá bom, gente? Fica aqui localizado aqui na Ponte Alta Sul, tá? É só vocês colocarem aí no Google aí que vai aparecer Rancho Javali Localização e tudo, tá ok, gente? Vamos ver se nós pegamos aí o bruto aí Porque aqui eu já peguei uns brutos Quem vê aí é daqui, entendeu? Os tambaqui, mas vamos ver se nós pegamos aí, tá bom? Deixa eu armar o trabalho aqui O que é isso? O que é isso? Vamos aí, daqui a pouco sai um peixe pra nós Aí eu gravo vocês no momento, tá bom? Tirar foto é no branco, pode deixar Já tá gravando, tá? Olha aí, gente, ó Postei hoje Hoje é 16 de outubro, né? Postei hoje que eu tinha pegado a carpa branca Eu nunca tinha pegado Olha só pra você ver Já tem mais ou menos Eu falei aqui, foi 13 de agosto, né? Olha aqui, gente Peguei ela hoje de novo A mesma A mesma Olha só Olha só como é que ela cresceu Rapaz, cresceu, né, seu Antônio? Rapaz, olha só, gente Peguei a bichinha Olha aí, gente, ó Só tô deixando a foto Bate já fazendo um pouquinho Mais outra Olha aí Essa foto aqui é do filho doido Que colocou Mildinha Eu peguei naquele dia, gente Peguei hoje Nozolzinho Ah, tá E tem mais também Foi na Na ração cupinga, viu? Na ração cupinga Vou tirar aqui pra tu Mostra pra ela Rapaz, nunca imaginei Que ia pegar essa bicha hoje, meu Eu quero pegar a pirarara E aqui tá Pra me machucar ela Olha aí, gente, ó Agosto, setembro, outubro, né? Depois de dois meses Peguei o mesmo peixe, ó Coisa mais linda Tirando pra peça Aí, ó Assim Ixi, boa, hein? Agora Vamos dar uma vida pra ela aí Vamos gravar ela embora aí, ó Olha só Oh, saiu bonito Ah, depois de dois meses Peguei o mesmo peixe Porque só tem essa branquinha aqui, gente Tem ela e tem aquela laranjada É isso aí Vamos esperar aí Mais tarde a pirarara, viu? Um abraço aí Deve ter que ficar bom É aqui no branco, ó Tirar foto aí Pielzinho pequeno Gordinho, né? É Mais divertir aí, assim Tá bom, né? Enchendo a tela aí, ó Bonito, hein? É isso aí, galera Aqui tem variedade de peixe Ó Eu pensei mais naquita É um bocado, viu? A piraracu aqui tem, ó Peguei na salsicha Salsicha Até amanhã, ó Pielzão, vamos pra nós Vamos tirar aqui Que é um bocadinho zé Pura, né? Olha isso aí Olha aí, tchau Falta, né, Santana? Falta aí, ó Vou dar a vida pra ele Olha aí Olha aí, já o Pielzão Bonito, vai lá, Pielzão Uh, vai de jeito É isso aí Curte aí, Pielzão Compartilha, dá um like aí, ó Pode ligar, Pielzão Tá lá É bom